O papel de parede em quartos masculinos precisa estar equilibrado com todos os elementos presentes no ambiente, para dar um upgrade na decoração mantendo tudo prático e bem organizado. Está começando mais um Dicas da Lola Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração e já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. Nesse quarto, a aposta foi um papel de parede com listras com combinação azul e vermelho, enquanto o restante segue a tonalidade da mesma cartela de cores. Uma aposta certeira para os homens modernos é o revestimento na cor preta. A decoração com uma única cor deixa um ambiente bem marcante e com estilo. Para quem quer um pouco de ousadia, pode apostar em uma decoração colorida e moderna. O papel de parede da quadra de basquete se tornou destaque nesse quarto. A parede de xadrez com um mix de cinza e branco deixa o ambiente todo com o mesmo estilo, já que as cores utilizadas aparecem no restante da decoração. Uma composição feita para quem tem personalidade. Tem o mesmo visual de um revestimento, mas de forma prática e rápida. As listras em cores neutras é a melhor opção para quem não quer errar na decoração. Para criar um visual diferente, opte por um modelo que contraste com o restante da decoração do quarto. Confere a matéria completa lá no blog da Lola Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá, ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lola Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição. LolaFá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender. Faça uma maratona Lola Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos. Tchau!